Pra senador da gente só um momento em valor Ficha limpa, competente, capaz e trabalhador Avisa lá que o futuro já chegou Rollenberg 400, nosso senador Avisa lá que o futuro já chegou Rollenberg 400, nosso senador Rodrigo Rollenberg vai apresentar hoje uma proposta muito importante pra sua saúde e a da sua família O imposto zero nos remédios O cidadão brasileiro paga quase 34% de impostos toda vez que compra um remédio Isso significa que um remédio que custa 10 reais custaria menos de 7 se não fossem os impostos Melhora muito porque nós não trabalhamos Nós só somos aposentados e o dinheiro é curto Meu pai depende muito de vários tipos de remédio pra ele continuar a batalha dele Agora pouco eu tive doente, eu sei o que eu gastei Pra ficar boa Os remédios são produtos essenciais e deveriam custar bem menos Sem os impostos, os remédios ficarão mais baratos E a população terá mais condições de comprar os remédios de que precisa Assim, cada brasileiro poderá cuidar melhor da própria saúde Muita gente é obrigada a interromper o tratamento por falta de dinheiro para comprar os medicamentos Isso coloca em risco a saúde e a vida das pessoas Remédio mais barato é questão de justiça social No Senado, vou lutar para aprovar o imposto zero nos remédios É meu compromisso Eu acho que não tem necessidade, entendeu? A gente está pagando imposto embutido no preço do medicamento Se a gente já paga tantos impostos É uma proposta que realmente vai ajudar a população brasileira a minorar os seus graves problemas Mas deve ser estudado com seriedade ser proposto ao Congresso, ser aprovado e reformular esse imposto sobre medicamentos O imposto zero nos remédios já é realidade nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Colômbia e no México Nesses países, as pessoas não pagam um centavo de imposto quando compram remédios O imposto zero nos remédios vai trazer mais qualidade de vida para a população brasileira Fazer política com ética é colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar Hoje você conheceu mais uma proposta de Rodrigo Hollenberg O imposto zero nos remédios Nas próximas semanas, você vai saber mais sobre as realizações e as propostas desse brasiliense de coração que tem compromisso com o povo do Distrito Federal Quando for presidenta, Dilma vai precisar de senadores que apoiem seus projetos e ajude o Brasil a avançar no rumo certo Por isso, aqui em Brasília Vote em Hollenberg e Cristóvão, que estão com Dilma Para senador da gente só um homem de valor Ficha limpa, competente, capaz e trabalhador Avisa lá que o futuro já chegou Hollenberg 400, nosso senador Compromisso com o Distrito Federal Tchau